Membros da família de um homem conhecido na cidade de Panaíba pela família de Chapolin foram presos pela polícia suspeita do crime de tráfico de droga Olha aí, não tem nada a ver com o Chapolin Colorado, aí é a família do crime, né? Não tem a Chiquinha, não tem o Chá, não tem ninguém, só sacanagem A repórter Verônica Costa traz informações na tela do pancadão Tem uma que tá apiada ali com a tornozeleira A pai é dinheiro muito ali, viu, velho? Droga muito e dinheiro aí, olha Verônica Costa, na máquina de fazer audiência Balanço geral! Membros da família de um homem conhecido na cidade de Panaíba pelo apelido de Chapolin foram presos pela polícia, suspeitos do crime de tráfico de drogas A polícia estava investigando a família em virtude do histórico que alguns membros têm inclusive com passagem pela polícia até mais de uma vez e também o padrão de vida que eles levavam que não condiz com a renda que eles dizem receber mensalmente Uma operação conjunta resultou na condução de três pessoas para a central de flagrantes Uma das mulheres presas está fazendo uso de tornozeleira Drogas, dinheiro e uma moto, além de outros objetos foram apreendidos A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 1ª e 2ª Divisão de Tráfico, com apoio da Força Tática do NOC novamente e da FICU, deflagrou uma operação lá no bairro de João 23 Lá os alvos bastante conhecidos da polícia, a gente foi lá várias vezes e várias vezes encontramos grandes quantidades de droga e dinheiro Lá são pessoas associadas ao nacional de vulgo Chapolin, que já está preso há um tempinho aproximadamente dois meses, a mãe já foi presa, o pai já foi preso e dessa vez chegou a vez de um dos filhos Em uma das casas a gente encontrou droga e dinheiro os dois foram conduzidos e em outra casa a gente encontrou uma grande quantidade de droga uma grande quantidade de dinheiro, que ainda está sendo contabilizado ali na mesa e essa mulher que foi presa com essa grande quantidade de droga ela já está com tornozeleira eletrônica que foi presa meses atrás com aproximadamente 500 gramas de droga e estava respondendo em liberdade, mas com tornozeleira, mas voltou a delinquir A moto também foi apreendida em um dos alvos, que a gente abriu também uma investigação bancária contra esse grupo e percebeu que eles movimentavam grandes valores apesar de dizerem que recebiam só um salário mínimo e bolsa família mas tinham uma vida incompatível com a renda que eles estavam tendo uma casa boa, moto, televisão, foi apreendida também a televisão uma caixa de som, tudo que tinha de valor na casa justamente para dar esse prejuízo financeiro para os criminosos E aí E aí E aí